A principal motivação do convite que vos dirigi para este encontro com os jornalistas está na concretização de uma oportunidade para vos falar sobre a perspectiva geral das linhas de orientação que estão a ser realizadas para a administração. Não tenho nada de especial para vos anunciar, pensando mesmo que a maior utilidade deste tipo de encontros está no facto de não haver nenhuma agenda prévia bem definida. O que importa é estabelecer um melhor conhecimento mútuo, por forma a que os profissionais da informação possam cumprir com maior conhecimento de causa a sua vocação de servirem de intermediários idóneos entre os vários setores de opinião pública e os responsáveis políticos. É preciso ter distância para avaliar o que são as intenções e o que são as realizações. É necessário deixar passar um período de tempo suficientemente longo para que se possa fazer uma avaliação crítica com significado. As preocupações com o dia-a-dia, com as conjunturas, são importantes e não admira que sejam elas as que se refletem com maior frequência nos órgãos de informação. Mas também é útil criar oportunidades para análises e avaliações para horizontes temporais mais dilatados, onde se possa falar das linhas estruturais em torno das quais se tomam e se justificam as decisões concretas. Só agora me parece justificar-se este tipo de encontro mais voltado para as questões de longo prazo e para as grandes linhas estratégicas de orientação. Como sabem, Macau tem passado nos últimos anos por períodos de algumas perturbações circunstanciais que se vieram adicionar às naturais dificuldades do processo de transição que se iniciou depois da assinatura da Declaração Conjunta. A minha primeira preocupação ao assumir as responsabilidades de Governador por escolha do Sr. Presidente da República consistiu em recuperar a credibilidade de Macau e a sua confiança no futuro procurando resolver o mais depressa possível as dificuldades associadas a essas perturbações circunstanciais. Considerei e penso que, corretamente, que se não conseguíssemos esse primeiro objetivo seria muito mais difícil responder com sucesso às questões concretas e muito mais importantes da transição. O que se conseguiu nesse sentido justifica que sublinhe agora a importância desse primeiro objetivo pois só com confiança no futuro de Macau e nas nossas capacidades para o construirmos poderemos gerir um processo de transição que seja favorável a todas as comunidades que vivem neste território. Nunca poderemos esquecer que, para a sua própria natureza, um processo de transição é sempre difícil e delicado cujo sucesso nos seus resultados finais está intimamente ligado ao clima de respeito e confiança mútua que todos os seus intervenientes forem capazes de gerar autoridades portuguesas, autoridades chinesas e população de Macau. Um processo de transição pode estar bem balizado por documentos diplomáticos como o nosso está. A declaração conjunta é uma boa base de partida e nunca será demais salientar o seu papel de orientador fundamental das nossas decisões e das responsabilidades conjuntas de Portugal e da República Popular da China. Mas mesmo assim, todos compreenderão que é perante as contingências concretas as oportunidades e as dificuldades que surgem no percurso que se dá um conteúdo prático e efetivo às intenções gerais que estão delineadas nos instrumentos diplomáticos. Quanto mais fundamentada for a nossa confiança nos nossos meios e nos nossos objetivos mais sólida será a nossa posição no processo permanente de interação que constitui um processo de transição. E quanto maior for o nosso sucesso no aproveitamento das oportunidades que se abrem em Macau mais forte e consistente será o futuro deste território e das suas comunidades assegurando em moldes concretos o valor da continuidade de longo prazo que está reconhecida e expressa nos tratados que a todos vinculam. Penso que este primeiro objetivo de recuperar a credibilidade de Macau e a confiança no seu futuro foi atingido. Estamos agora melhor colocados para enfrentar as questões que são difíceis e complexas da transição sempre com a preocupação de não voltar atrás de não tornar a cair em perturbações circunstanciais com a consciência de que são agora maiores as expectativas criadas e as exigências de qualidade e de seriedade nas nossas ações e iniciativas. Dentro do quadro específico da transição o nosso objetivo principal consiste em assegurar a Macau as condições de poder continuar a manter no longo prazo os traços fundamentais do atual sistema. É um objetivo dinâmico pois o sistema adapta-se ao quadro de oportunidades que vai variando com o tempo e com os sucessíveis níveis de desenvolvimento que se vão atingindo. Não se trata, portanto, de pretender isolar Macau do que se passa na região em que está inserido e em todo o mundo. trata-se isso sim de manter o maior grau de liberdade que possibilita acompanhar a dinâmica da região e do mundo assegurando que Macau não perde posição relativa nem deixa passar as oportunidades que se lhe oferecem. No plano político este objetivo principal dirigido ao futuro de longo prazo exige que Macau estruture as condições da sua autonomia em condições de poder ser de facto uma região administrativa especial expressando a sua singularidade que decorde as suas particulares e únicas circunstâncias históricas. É um objetivo fundamental criar as condições para que Macau possa garantir a sua singularidade encarando o seu futuro com grande autonomia e patenteando as suas diferenças. Para tal objetivo revelam-se como pilares fundamentais o sistema político a nova organização judiciária e o seu edifício administrativo. Neste sentido é essencial reforçar os valores da identidade própria de Macau da sua bem sucedida convivência de comunidades dentro de um clima de estabilidade e de profundo realismo que ao longo dos séculos permitiram a agentes de Macau adaptar-se às mais diversas circunstâncias. E será nesta base de autonomia de reconhecimento da sua singularidade e de afirmação da sua identidade que Macau poderá aproveitar plenamente as suas enormes oportunidades de cooperação numa vasta região que registra um forte surto de desenvolvimento económico social e cultural. para que esta cooperação seja efetiva e sustentada no tempo é essencial que Macau prossiga o seu caminho de modernização abrindo-se às oportunidades de estabelecimento de iniciativas conjuntas no continente e ao mesmo tempo abrindo-se ao reforço das ligações empresariais e culturais com outras partes do mundo. Deste modo Macau será útil para a região em que se insere será útil como plataforma de cooperação para outras regiões do mundo e estará a preservar as suas condições reais de autonomia e de desenvolvimento. Estas linhas de orientação de política geral têm encontrado a melhor receptividade dos interlocutores que mais interesse têm para o futuro de Macau. Nas detalhadas as conversações que tive a possibilidade e o gosto de ter com as mais altas autoridades em Pequim em Guangdong em Zuoy em Hong Kong em Lisboa e na comunidade europeia assim como nos múltiplos encontros que tenho realizado em Macau com personalidades chinesas britânicas japonesas norte-americanas e africanas sempre encontrei a melhor receptividade e interesse na concretização destas oportunidades que se abrem a Macau. não tenho qualquer dúvida em considerar que há em todos estes contactos que foram desenvolvidos em profundidade um sinal muito forte de confiança no futuro de Macau e que é como compreendem uma poderosa razão adicional para que todos que vivem e trabalham em Macau reforcem as razões de confiança no seu próprio futuro. Na concretização de um processo de modernização não basta a uma sociedade estar no caminho certo e ter uma boa dotação de oportunidades também é preciso que os outros o reconheçam. Por isso mesmo considerei útil recordar aqui de modo sintético os resultados obtidos nestes múltiplos contactos e que no momento adequado tive ocasião de transmitir. Naturalmente o pleno aproveitamento destas oportunidades de modernização e de consolidação da autonomia de Macau está estreitamente dependente da qualidade dos nossos recursos humanos. Este é um valor essencial em todas as sociedades modernas que é mesmo vital quando as áreas de especialização que se abrem estão assentos em serviços de qualidade com eficiência e flexibilidade. Neste aspecto concreto há muito a fazer e com urgência. Ninguém ficará indefinidamente à nossa espera neste mundo competitivo em que Macau já está integrado. É neste contexto que se deve considerar o objetivo da localização e que constitui a outra vertente que garante a autonomia de Macau complementar da vertente das oportunidades. A política de localização não é uma questão quantitativa que se pudesse resolver pela atribuição de cotas dos quadros e serviços administrativos dividindo a sua composição entre as várias comunidades que formam a posição de Macau. Se fosse esse o critério essencial não haveria especial dificuldade na realização deste objetivo. A verdade é que a política de localização tem de obtecer a critérios de qualidade e de preparação para operar em relações competitivas pois esse é o quadro futuro relevante para Macau. A dotação de recursos humanos sobretudo em regiões onde é essencial a especialização em serviços de qualidade é a maior riqueza depois de aberto um campo de oportunidades favoráveis. Macau tem a segunda condição assegurada tem oportunidades relevantes não só para o seu futuro mas já agora no seu presente mas tem de fazer grandes esforços na promoção da qualidade dos seus recursos humanos. esta não é apenas uma responsabilidade da administração ainda que esteja bem consciente de que há muito a fazer neste domínio não só para simplificar processos mas também para apoiar e financiar a melhoria de qualificações. De facto penso que esta responsabilidade de valorização dos nossos recursos humanos é partilhada com os agentes empresariais e com as instituições representativas dos diversos interesses expressos em Macau para todos é importante e é necessário investir na formação entendida como uma exigência da autonomia e como uma tarefa cívica de preparação para a defesa no futuro da identidade e das vocações de Macau e se esse esforço consultado na formação for feito com determinação e sentido de continuidade não haverá qualquer dificuldade na realização da política de localização ela acontecerá naturalmente por razões de mérito e em estreita articulação com a modernização dos setores económicos e dos serviços administrativos esse sentido de responsabilidade partilhada que ilustrei com a política de localização e de formação estende-se a muitas outras áreas políticas tenho feito com frequência o apelo à participação responsável de personalidades e de organizações representativas para que se estabeleça o efetivo clima de diálogo e de informação recíproca estou certo que este será o modo mais eficaz de utilizar recursos que temos com a urgência que os prazos aconselham e tenho encontrado a confirmação desta convicção nas mais diversas circunstâncias e não duvido que só assim em diálogo com confiança e com respeito pelos valores da estabilidade poderemos atuar com sucesso num tempo de desenvolvimento rápido e numa área que é caracterizada por um grande dinamismo por isso mesmo tenho procurado exercer as minhas responsabilidades políticas de modo participado e em diálogo permanente e alargado porque entendo ser esse o modo mais concreto de manter o prestígio e reforçar o papel das nossas instituições políticas cuja estabilidade e respeito pela divisão de poderes são alicerces básicos para o nosso futuro desde logo tenho procurado apresentar as linhas de orientação política com toda a clareza de modo a que todos possam conhecer os referenciais de atuação nesse sentido permite-me recordar aqui o conteúdo das palavras que pronunciei quando me dirigia à Assembleia Legislativa para a saudar logo após a minha chegada ao território o conteúdo das linhas de ação governativa oportunamente apresentadas naquele órgão do governo próprio e nas quais se integram as decisões políticas mais relevantes que têm sido tomadas não irei aqui repetir essas linhas de ação mas certamente se terá compreendido que decisões como as que se referem ao arranque das obras do aeroporto à definição da integração dos funcionários públicos na república ao ordenamento jurídico do território à regularização do orçamento ou ao profundamento das relações com áreas vizinhas e com a comunidade europeia para referir apenas algumas se inserem diretamente no quadro definido por essas linhas de ação este modo transparente de condução política com a apresentação atempada dos critérios e das razões das decisões é uma regra de seriedade que por outro lado facilita a participação responsável de todos os que se desejam interferir na construção do futuro de Macau mas é também um modo de sublinhar e valorizar o papel da informação vetor estratégico de primeira importância nos processos de modernização de qualquer sociedade aos profissionais da informação gostaria de dizer que eles têm um importante papel e parte de responsabilidade no sucesso das nossas estratégias e que em grande medida deles depende a eficiência da comunicação entre responsáveis políticos e a população contribuindo de modo poderoso para identificar o que é importante estruturante para o futuro de longo prazo e o que é acessório e meramente circunstancial pela minha parte apenas desejo assegurar aos profissionais da informação o meu contributo para que possam cumprir o seu dever nas melhores condições compreenderão que nem sempre os meus critérios de atualidade e de oportunidade sejam os mesmos que os profissionais da informação adotam mas gostaria que ficasse bem claro que não há nem haverá da parte da administração qualquer intenção de ocultar ou silenciar deliberadamente informações relevantes para a opinião pública não há nem haverá esse tipo de intenção pois numa sociedade aberta e livre a circulação da informação é um dos fatores da sua vitalidade e uma condição de participação cívica e porque este encontro se insere nessa lógica e tem esse alcance é o momento de terminar esta declaração inicial em que vos procurei delinear os contornos gerais da nossa atuação para ficar agora à vossa disposição para responder as perguntas que não quiserem Adriano em que em que eu quero saber em que em que em que ele em que A questão é uma pergunta interessante. Eu tenho procurado sempre a administração do território, a parte portuguesa, as autoridades portuguesas, cumprir com a declaração conjunta. Nós achamos que a declaração conjunta que foi assinada é um compromisso, e um bom compromisso entre Portugal e a China. E que a melhor parte, a melhor maneira, o melhor processo de esse período de transição que a declaração conjunta estabelece, se poder fazer com estabilidade, com confiança e com respeito mútuo, é cada qual cumprir a sua parte. Tenho feito e quero dizer que com grande sucesso. Muitas vezes as pessoas admiram-se dizendo que, bom, não há problemas, é porque há acedências. Quero lhe dizer que tem havido convergência, tem havido harmonização de interesses, tem havido muito diálogo e tem havido um grande clima de confiança. Eu acho isto extremamente importante. Julgo que quando as margens da tolerância e da confiança são grandes, são abertas, o caudal da resolução dos assuntos se faz com muita facilidade. E é isso que tem acontecido. E quando nos comunicados do Grupo de Ligação Conjunto se diz que o ambiente é cordial e propício, eu julgo que isso é um bom sinal. E que devemos desejar que seja sempre, sempre assim. E quero lhe dizer, nunca tive que fazer aquilo que se poderá entender como cedências. Fizemos sempre a harmonização de interesses convergentes e até aqui tenho dito com muito sucesso. E estou otimista para que no futuro continue sempre assim. Deus quer que seja. Estou convencido que seja. E eu todos vocês a gente responde a essa questão, é muito importante. Ou são muito Like, colulio de agropecuária. Fizemos do país empoio. Existem, o país empoio de agropecuária. para obter o nosso trabalho de acordo com o trabalho. Este é o governo das Reino Unidas de Perno Unidas do Grupo de Perno Unidas. Está na sua proposta de acordo com o governo de Perno Unidas dos Estados Unidos. E aí, nos intercâmbios, nos intercâmbios, nos intercâmbios e nos intercâmbios. Então, todos os intercâmbios de todos os intercâmbios, e que eles iriam em seguido o processo de acordo com o que ele vai dar. Eu acho que essa faculdade é o que nós conseguimos. Mas alguém vai dizer que se não tem problema, então, é que alguém vai dar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E por isso, mais um grande dochão de coragem, de coragem, de coragem, de coragem, de coragem, de coragem. e vai ter o que é o que é o que é a gente que está conseguindo. Nós nos vemos o nosso grupo de聯絡小組, o que é o que está disponível, o que está disponível de se desigualdade, que é o que está disponível, que é uma oportunidade. Nós vamos ver o nosso grupo de comunidade, nós nos vemos em todo o futuro, nos vemos em todo o nosso futuro. Paulo Gamalheira, da agência Lusa. 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 Então, se você for ativar essa oportunidade, se você for ativar essa oportunidade, a partir de esta oportunidade, se você for ativar essa oportunidade. Olá, é o澳门电视台 do記者, Rô崇文. Eu tenho duas questões que eu quero perguntar. Primeiro, é o ano passado, 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 o ano passado o ano passado, como o ano passado, o如何 ativar a como sabe a economia de Macau é muito vulnerável e extremamente aberta e o governo tem poucos instrumentos de controle, quer seja na parte monetária, quer seja na parte cambial e por outro lado entende que não deve reduzir o investimento, principalmente o investimento na área de bens de capital dado o grande esforço que está a fazer nas realizações de infraestruturas porque achamos que é no caminho do desenvolvimento que a economia de Macau se pode sustentar As grandes infraestruturas que estão a fazer e que este governo na continuação da administração interior tem procurado com grande empenhamento levar para a frente são no nosso entender um fator de desenvolvimento e de progresso e isso é que faz gerar receitas Outro fator que nós temos dado muita importância para um território como o nosso repito, extremamente vulnerável e dependente do exterior é a confiança, a estabilidade, a estabilidade política, a estabilidade social, a paz entre as comunidades se nós conseguimos transmitir isso, e quero dizer que temos transmitido e eu tenho sentido com muitos presidentes de conselho de administração de empresas que vêm aqui com consul representantes de outros países, com elementos de câmaras de comércio estrangeiras que me dizem que Macau é um lugar de confiança, de estabilidade onde nós entendemos que se deve investir e apostar no futuro e isso é um fator inestimável e que tem sido uma das grandes preocupações políticas do governador e do governo e da administração do território e acho que estamos no bom caminho quer dizer que a inflação, apesar de tudo, e repito, o governo não tem grandes meios de controle da inflação foi em 1991 de 9,57, portanto é mais baixa do que em outros anos é mais baixa do que em Hong Kong e como sabe a inflação em Macau é muito importada também lhe queria dizer que apesar de tudo e há pouco referi a necessidade de reorientar o setor industrial do território apesar de tudo, os índices que temos de janeiro são índices que são mais favoráveis e melhores do que os outros meses do ano de 1991 quer dizer que a economia de Macau, mesmo os setores tradicionais, apesar de tudo está a recuperar, ainda que ligeiramente e aqui o que interessa é o sentido estamos a ultrapassar os efeitos que os cortes nas cotas dos Estados Unidos fizeram sofrer e grandemente a indústria e a exportações do território durante o ano de 1991 estamos, talvez fosse melhor traduzir para não deixar a resposta a longar muito todos os anos todos osatriano, a partir de tudo todos nós sabemos que além do que este país é um eco-firo de geor verlênuo e temos um um de%o e temos um tipo de problemas no meio que as precisas para não deixar o meu ex- Whoso e temos um tipo de sono na captação no meio que pode dar e temos um pouco e espaço O que é que o investimento do que se torna em apoio, é que o investimento no país, é que é o que o investimento no país, e que o investimento no país em uma produção de agricultura, é que, e, em um ano, é que, em um ano, emissão de dinheiro Mas, e mais importante, é que nós precisamos com a equipe da sociedade de estabilidade com a equipe da sociedade com a equipe da sociedade com a equipe da sociedade e isso muitas vezes tem uma causa em causa Eu tivemos um tempo e com muitas outras empresas de governo, ou emissão, ou emissão, ou emissão, eles têm muito信iado em澳门, e têm muito confiança. E isso significa que é o valor de que o país se transformou. Por isso, o país é muito importante. E isso significa que o país se transformou em um certo caminho. Em relação a entregar o trâns, o trânsito, em relação a muito mais uma ferramenta de tratamento, mas a interesse da trânsito em relação ao trânsito, em relação ao trânsito, em relação ao trânsito. No ano em 2011, em relação ao trânsito do trânsito, é melhor que a Hong Kong é mais baixo. Nós precisamos para a tecnologia reconhecer a sua direção. E a今年 que mostrou o número é mais 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 que a 91 ano. em qualquer um ano. Em工業, em todo o tradicional, em todo o ano, há uma grande alta. É melhor que... já é melhor que... já é melhor que... por que a gente, a gente, a gente, a gente, não é mais fácil. Obrigado. Obrigado. Conjuntamente com o apelo à participação das pessoas, dos funcionários públicos, à consciência dos funcionários públicos para gerirem melhor os recursos que têm a seu cargo e à sua responsabilidade, os sinais que temos de janeiro e fevereiro ainda não são deste ano, de 1992, enfim, não se podem tirar eleições conclusivas, são, no entanto, positivos. Quero lhe dizer que provavelmente não teremos reservas, mas teremos, espero, estou perfeitamente convencido disso, aquilo que é fundamental para Macau, o seu sistema político, o seu sistema judicial, o seu sistema administrativo, as suas infraestruturas, a sua reorientação da economia. Essa é a melhor reserva que Macau pode deixar para a região administrativa especial de Macau. Essa é a questão que eu vou responder, eu vou responder, é que eu vou responder, é que eu vou responder, é que eu vou responder. mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, empróximo, 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 empróximo. E até a nossa renda, empróximo. Agora, a nossa renda, não é muito mais, apenas empróximo. Isso é o nosso valor. A primeira, a nossa renda é que nós temos que a gente com a uma nova renda, para pedir a todos os nossos funcionários. Para poder adquirir os nossos funcionários, para poder adquirir os nossos funcionários. E também, no ano de ano, empróximo ano, é uma questão duro mas o é um atendente de investigação o que ele tem a ser fechado o que ele tem a pensar esse problema eu já disse mas o importante é que vai estar em provoca Então, 澳門 tem o seu próprio, o próprio próprio, o próprio, o próprio e-chargemão. . . . Eu quero dizer que há dois problemas. Primeiro, é que se a candidatura, ele tem muito mais que a candidatura de ser um candidato, há uma informação que a candidatura está em um lugar mais específico. Então, é que a candidatura está em um candidato. E a candidatura está com a candidatura com a candidatura. A candidatura está com a candidatura com os candidatos. e a informação do que possuem proteger a família e precisamos fazer a que possuem que o governo posse para o governo brasileiro o governo brasileiro pode-seera a política pública e o governo brasileiro que não se importe a questão da crise antes do governo brasileiro em cinco meses em primeiro lugar Eu espero que muitas pessoas possam verificar em um ano, quase um ano, com a gente do trabalho de政治. A comunidade europeia que é apontada como um exemplo hoje político de entendimento tem uma burocracia que não pode imaginar o que é, complicadíssima. Temos que viver com os papéis, dir-me-á, mas o importante é simplificar os procedimentos burocráticos. É evidente que é e quero dizer que poucos dias depois de aqui ter chegado fiz um despacho que em alguns setores até foi criticado em que chamava a atenção para isso e dava algumas indicações à função pública, não só nas regras do atendimento como nos procedimentos, na transparência, nos circuitos burocráticos e julgo que alguma coisa se tem feito de positivo. Referi há pouco a criação de um gabinete de inspeção e de autoria técnica tem em vista também ajudar os serviços a simplificar os seus procedimentos e inclusivamente no campo legislativo propor aquilo que for possível no sentido da sua simplificação. Pedi também ao Sr. Secretário Adjunto da Administração Pública para ver que medidas concretas a curto prazo seria possível implementar e se era possível fazer qualquer coisa como fosse, enfim, sem criar grandes expectativas porque essas coisas não se resolvem com grandes rasgos, resolvem-se com pequeninas coisas do dia a dia, é preciso ter essa consciência. Normalmente raras são as coisas que se conseguem resolver por um impacto de uma vez só, só em situações normalmente de ruptura ou de vazio. Mas que medidas seriam possíveis para a curto prazo tomar concretamente a relação aos serviços e fazer um plano de desburocratização? Esse plano está sem criar grandes expectativas, são medidas pontuais, procedimentos praticamente feitos e eu deixaria o anúncio para o Sr. Secretário Adjunto da Administração Pública e referi-o só para lhe dizer que de facto essa é uma grande preocupação da Administração, mas que burocracia, procedimentos burocráticos, tempo na apreciação dos processos, há de sempre existir. Quando se fala em burocracia e não quer fugir à resposta, fala-se, ou pensa-se, muitas vezes em corrupção. Não lhe diria, seria simples dizer-lhe que corrupção também há de sempre existir. Seria uma resposta fácil. O que eu lhe quero dizer é que em nenhum caso se poderá dizer que perante um caso de possível corrupção a Administração do território não atua. atua e atuará. Não pode é ter um polícia ao pé de cada pessoa, até porque do meu ponto de vista as pessoas, até se provar o contrário, são honestas e sérias. Quando houver motivos para corrupção, para acusar alguém, digam-no concretamente. É melhor dizer isso do que andar veladamente a dizer que há corrupção, que nós sabemos. Portanto, eu aqui faço um apelo, quando houver corrupção, porque há corrupção e corruptos, digam, a Administração atuará sempre até onde puder. Mas é bom que tenha levantado essa questão, porque eu sei que ela preocupa a sociedade, a comunidade, os habitantes de Macau, e queria lhe dizer que a língua, como sabe, é também uma barreira, uma dificuldade, e isso não só complica os procedimentos burocráticos, como muitas vezes facilita que se levantem dificuldades para depois ter facilidades. Mas a Administração não pactua com isso e pretende que haja a colaboração dos cidadãos para ajudar, também no propósito de tentar minorar esse problema. Obrigado. 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 Minta........ Minta ... Ele foi dando uma decisão de um dois. Foi em que façam um grupo de dois. Foi em que foram dirigidas em um cuidado. Isso foi uma decisão de um dos dois. e também e também foi feita um 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 e também um 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 Eu não gosto de fazer balanços, mas pedi-me uma resposta, um breve comentário, tenho muito gosto em fazê-lo. Já hoje aqui julgo que referi em parte alguma coisa que responda àquilo que me perguntou. Bom, acho que o aspecto que conseguimos na credibilidade e na confiança é um fator fundamental. O rio que leva mais água não é aquele que tem grandes turbilhões e escolhos por meio, é aquele que tem margens muito largas, como eu referi há pouco, e que leva muita água e uma superfície muito calma, mas que tem o caudal maior do que aqueles que têm gargantas muito estreitas para passar. Julgo que aumentamos, alargamos e temos hoje uma capacidade de escoamento dos nossos problemas no diálogo, na confiança que temos, que é muito importante e que se vai mostrar muito importante no futuro e para as tarefas complexas que o período de transição tem. E também o tipo de relacionamento, julgo que é importante inser-se neste quadro com as autoridades da República Portuguesa, com a República Popular da China, as boas relações institucionais com a Assembleia Legislativa, com o Conselho Consultivo, com as associações do território, julgo que são fatores fundamentais sem os quais, sem esta base, o resto seria precário ou muito difícil de conseguir, ou à custa de energias que são precisas para a solução dos problemas. Também julgo que posso dizer que se foram conseguindo, continuadamente, através do trabalho que já vinha do anterior e com aquilo que fomos capazes de fazer durante este tempo, pontos que marcarão, estou convencido, o futuro de Macau. Dizia-lhe quase telegraficamente o seguinte, a organização judiciária conseguiu-se, depois de um processo turbulento, aprovar com grande serenidade a lei de base da organização judiciária na Assembleia da República Portuguesa, em julho do ano passado, fazer a sua regulamentação. As coisas entraram em funcionamento ontem mesmo, 2 de Abril. Então, vamos conseguir continuar este processo com grande calma, com grande serenidade e é um dos pilares da sustentação de Macau como região objetiva especial. Porque quando nós falamos em especial, ela tem que ser especial, tem que ser diferente, tem que ter em si aqueles pilares que a fazem poder sobreviver pela sua utilidade e pela sua diferença. No campo da utilidade, julgo que avançámos também muito. Conseguimos, diria, apontar um caminho para Macau no futuro, no seu papel que ele tem na zona. Não o começámos, mas acho que o consolidámos fortemente. Macau hoje pode dizer que é compreendido como tendo um papel próprio nesta zona, um papel que tem a ver com a internacionalização da economia, tem a ver com a sua complementaridade em relação às vizinhas zonas chinesas, tem a ver com a sua ligação e a sua capacidade de ligação ao exterior, seja a CE, onde temos feito um trabalho que eu julgo tem sido muito positivo, seja em relação a outras zonas do globo, como o Japão e a África. Obrigado. 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 E então, ele faz uma equipe. Como um monte de um rôo, esse rôo de um rôo na rôo, não deve ter muito, ou seja, ou seja, uma vaga. Neste caso, em prêmio de um rôo, deve ter um rôo na rôo, e deve ter um rôo na rôo, Então, nós podemos ter podido a entender o problema. É um problema. Ele considera que em todo o tempo, o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos fazer de um trabalho é muito e muito muito simples. Em todo o tempo, ele considera que o tempo. É um problema muito importante, é manter a relação ao tempo do nosso relacionamento. e a continuidade de manter o relacionamento. E outros são as necessidades. João Doutor e também nós já estamos fazendo de um trabalho, não é que eu saímos do nosso trabalho e saímos em alemão, é que nós já estamos fazendo de um trabalho, é o tempo que nós já estamos fazendo de um trabalho. Nós já estamos fazendo de um trabalho, O que é o que é o que é o que é o que é? Covid-19 o instante no desenvolvimento haste, foi apresentado em terceiro dos autônomes, em um primeiro lugar, ou seja, é um primeiro lugar. Eu ao vivo com o primeiro lugar, é um primeiro lugar está em terceiro. Esse termo é o lugar de nós como que temos, O que é isso? É uma forma que o país se fornevaNG em outubra do mercado. Esse produto tem três partes. O primeiro, é alemão é que a mírder a pandemia do mundo. O segundo, é que a mírder a equipe do Brasil em nosso país, para proibir em outros países, a equipe do Brasil eases. De todas as partes, podemos nos juntar também com a capacidade de outras partes. E, de terceiro, podemos nos nos juntar com os outros pontos, como os EUA e o povo de paz. E outros lugares do Estado, como os EUA e países europeos de países. Obrigado. Obrigado.